Ai! Um conselho, menina da Terra. Ataque primeiro, ameace depois. Ufa! Valeu! Não aguentava mais esses aliens horríveis e... e... Pensei que terráqueos fossem meio rosados, mas você está roxo. O que você dizia mesmo sobre aliens horríveis? Dizia? Quem dizia? Dizia o quê? E você, Kraken? Se liga, vai ser sorte se não rolar coisa muito pior com sua nave na corrida amanhã. Moleque intrometida. Só ia torcer o pescoço deles. Nada demais. Obrigada por nos ajudar, moça. Chegou bem na horinha. Tenho que pensar num bom jeito de agradecer e... E valeu por tudo, mas eu tinha a situação toda sob controle. Claro! Percebi. Meu nome é Alandria. Prazer. Então, sua equipe da Terra ouvi que foram os últimos a chegar e que vieram meio sem orientação. Meio muito. Essa é a nave de vocês? É um bom modelo. Desanisfariano, propulsão, taquiônica. Mas esse canhão de partículas parece fora de sincronização. Não me admira que tenha disparado por acidente. O quê? Então deram pra gente uma nave com defeito? Viu? Não foi culpa minha. Foi sim. Vem com essa. Se quer em minha opinião, alguém sabotou a nave de vocês. Não posso acusar-se em provas, mas conhecendo alguns dos pilotos... Tenho minhas suspeitas. Mas... Mas... Quem ia fazer isso? Acabamos de chegar. Não temos inimigos. Além disso, é só uma corrida. Só uma corrida? Espere aí. Lorde Coelhão não disse nada sobre o prêmio? Ele disse que era uma corrida para acabar com as guerras. Não é esse o prêmio? Aquele que venceu o grande prêmio, velocidade da luz, vai decidir o destino de todos os mundos. O destino de todos os mundos. Errou. O vencedor decide o destino de todos os mundos. Errou de novo. Quer dizer que se a gente perder para algum ET do mal, nem passou perto. A terra vai rodar e tudo por nossa causa. Não acerta uma. Nossa causa? Vem com essa agora. Tudo por sua causa, campeão. Eu sou só um cara abduzido. Vou dizer. Você é tão bom dando apoio moral quanto acertando os alvos. Vai, Cebola! Uhul! Arrasa! Gostei de ver, amor. Que legal você apoiar o Cebola sim. Lógico, né, amiga? A terra em primeiro lugar. Eu deixo para acertar minhas contas com o Cebola quando o nosso planetinha estiver salvo. Ah, sim. Claro. Se eu soubesse que o mundo estava em jogo, tinha pensado melhor antes de aceitar. Bom, vamos combinar. Deixar o Dudu decidir a parada ia ser zoado. É. Ainda vou ter minha própria turma, jovem. Vocês vão ver. Menos falação, mais concentração. Se estão mesmo preocupados com o seu planeta, treinem mais. Se acostumem com a nave. Pega leve, tá? Tô fazendo o melhor que posso. Acontece que o seu melhor não basta. Precisa ter humildade para aceitar isso. Vem cá. Por que essa orelhuda tá ajudando a gente mesmo? Ela é nossa rival na corrida, Horas. Ah, amor? Esta orelhuda está ajudando vocês. Porque os povos pacíficos deveriam se ajudar. E eu acho que vocês são de boa índole, apesar dessa sua boca grande. Parece que essas orelhas escutam longe. Mas já que não gosta da minha ajuda, que tal você tentar ser um pouco mais útil? Agora ela está vindo pela direita. Que tal ser mais útil? Ah! Ainda vou mostrar para aquela e ter orelhuda quem é. Você sabe que ela consegue te ouvir, né, amor? Tá vendo, Cascão? Aqui somos nós e aqui é a orelhuda. Pra mim, ainda são pontinhos. E bem difíceis de acertar. Ei! Ela tá bem em cima da gente. Mas, hein? Cadê? Não tira o olho da pista, seu demente. Mal aí. É pra atirar agora? E agora? Ela está chegando perto. Mais perto. Já! Demorou. Uhul! Bem no alvo. Toma essa orelha. Alandria, você tá bem? Hehe, fique tranquilo. Vocês melhoraram muito. Mas precisa mais do que isso pra me derrubar e... Alandria! Mônica, como é que você não viu esse doido chegar? Mas ele... Ele não aparece no radar. Será outro defeito ou... Ele não erra nenhum alvo. Nenhum. E tá vindo pra cima da gente. Vamos vazar daqui. Desculpa, gente. Eu vi a nave monstro, mas não achei que... Quer dizer, aqui é uma área de treino. Então pensei... Não foi culpa sua, mas vocês precisam se acostumar. Porque isso é o que ele chama de treino. Alandria, você tá bem? Que susto! Mas quem é aquele maluco? Ele é Xeno, um alfa-aseano. O piloto mais perigoso da galáxia. Vem de um povo muito ambicioso e agressivo. Sua nave é feita de matéria escura. Por isso, não aparece nos sensores. Momento de ciência. Matéria escura é uma substância misteriosa que forma 83% do universo, mas não pode ser detectada por meios normais. Ele é um dos grandes favoritos ao Grande Premium. Fala sério. O que vai ser do universo se cair nas mãos desse figura? É isso que me preocupa. Não adianta se preocupar. O que adianta é fazer alguma coisa. Então vamos achar outra pista e treinar mais. Porque não tem outra coisa que a gente possa fazer. Até a corrida amanhã. Senhor Xeno, com incência, não quero atrapalhar, mas preciso devolver isso. Você deixou cair quando foi sabotar a nossa nave. Claro, eu não sabia de quem era. Até que a André mostrou sua foto. Ainda bem que nós não precisamos de truques sujos para vencer. Boa sorte. E aí, o que ele disse? Nada. Aposto que não queria admitir a culpa. Se pelo menos a gente pudesse provar... Nem rola. Pelo que o coelhão me falou, todo mundo pode usar qualquer método que quiser. Até trapaça. Ele sempre pilota usando a Enxarpe. Mas desde ontem estava sem ela. Você foi esperta ao notar, Magali. Pilotos, tomem suas posições para a largada. O grande prêmio terá início em 0.06 votações planetárias. Os 10 minutos. É isso aí. Chegou a hora. Muito bem, galera. Foi para este dia que jogamos tanto videogame. Para este dia, fomos abduzidos, apanhamos de uma lula e levamos um tiro de vilão. Pela Terra! Pô, discurso épico de ficção científica sempre me pega de jeito. Alandria, obrigado por tudo. Se não fosse por você, nem sei como. Ah, deixa de ser bobo. Somos amigos, não somos? Opa, parece que a gente precisa correr para a nossa nave. Valeu por tudo, viorei, Alandria. Muitos pilotos apenas vão vencedor. Vocês podem recorrer a todos os meios e armas não letais para incapacitar seus adversários. Até que restam apenas dois. Então, e será aquele que alcançar primeiro a chegada? É a lei. E o grande prêmio Velocidade da Luz tem início... Já! Uau, a mina já começou detonando. Se não parar de olhar para ela e ficar de olho na pista, quem vai acabar detonado aqui é você. Hehe, mandou mal, campeão. Cascão, dois chegando pela esquerda. Opa, sai, show. Isso vale para você também, cabeção. Foi mal, foi mal. Magali, tá me ouvindo? Por que não avisou a gente desse ataque? Desculpa, Cebola. Eu fui ali rapidinho comprar raspadinha de cometa, mas eles só tinham com sabor metano. Eca. Magali, você tinha que ficar ligada para orientar a gente. Eu sei, mas tá a maior treta. Nave batendo em nave, raiuzinho para lá e para cá. Pensei que ia ser uma corrida, não foi vitório de festa junina. Visibilidade quase zero. Opa, eu falei quase zero. Agora é zero mesmo. Eu vi, Magali. Ou melhor, não vi. É tipo uma cortina de fumaça. Ou uma nuvem de tinta. Aposto que é coisa daquele piloto polvo. Sussa, parece que o efeito não tem muito alcance. Já estamos saindo e... Ai, mamãe. Cebola do céu, o chino tá bem na sua nuca. Seu aviso chegou um tiquinho atrasado, Magali. Então faz alguma coisa, criatura. Ele tá em posição de atacar. Cascão, atira logo. Não dá. As armas não travam na nave dele. Deve ser a tal matéria escura. Essa não. Se não fizermos alguma coisa, ele... Vai embora? Vum... Ele passou reto, sem atacar. Mas por quê? Ai, e essa agora? O que foi esse tranco? Cebola, pilota direito. Por que tá voando de costas? E eu sei lá. A nave não tem macha ré. Hehe. Vamos ver se os vertebrados continuam valentes depois de afundar. Diz aqui. De novo? Isso está ficando chato. Hum, também acho. Hehe, dois turbo-coelhos com um só laserangue. Essa guria sabe mesmo estar no lugar certo na hora certa. Olha, parece que não, hein? Parece que a mina acabou enrubada. Essa não. A gente não pode deixar ela sozinha. Mas, Cebola, se a gente voltar pra ajudar... Vamos jogar fora tudo o que ela fez para nos salvar. Opa, será que eu ouvi direito? O que você fez com a verdadeira Mônica, sua vagem marciana? É isso aí. A Mônica que eu conheço não abandona um amigo com problemas. Você não acredita nisso de verdade. Ok, não. Ótimo, porque eu já tinha me decidido. Então por que perguntou? E aí, sentiu saudades? Confesso que no fundo do coração, senti sim. Cuidado com a nave fatia de pizza vindo por trás. Olha a nave banana chegando. Apoio tático da Magali não podia ser diferente, né? Não fiquem entre a nave frambuesa e a nave coxinha de frango que elas... Vocês vertebrados têm um palavreado exótico. Ah, o alien polvo Kraken. Bate em mim não, moço. Bah, contralhe essas suas glândulas supra-arenais. Agora que fui eliminado da prova, só me resta torcer pelos amigos. Vai, Xeno. Chute a retaguarda anatômica deles, amigão. Ah, você é amigo dele. Desculpe por não torcer também. Mas seu amigão nos atacou ontem no nosso treino. Atacou. Aquilo foi uma salva de saudação. Se Xeno tivesse atacado, a esta altura você seria um farelo de Hipositron. Aliás, foi muita consideração da parte dele. Ser polido com subespécies caipiras feito vocês. Você está mentindo. Sabemos que ele é do mal. Sabemos do que ele é capaz para vencer. Ah, você acha que sabe mesmo? Então me responda. Por acaso esteve prestando atenção a corrida? Por acaso viu Xeno atirar em alguém uma única vez? Não, não vi. Vem cá. Impressão minha ou todas as naves já eram? A galera rodou-se. Não vejo mais ninguém. Nem eu. Mas no meu caso, não estou vendo nada mesmo. Cascão, você está cego? Ai, como faz? Fiquem calmos. Isso foi um laser de raio-x. Passou pelo casco da nave e atingiu o rosto dele. Não é nada. Vai passar logo. Não é nada? Vem com essa. O mais importante é que a corrida está quase no fim. Só restamos nós e Xeno. Quando um dos três cair, o panto de chegada será revelado. Mônica, assuma o controle das armas. Cebola, vamos atacar Xeno juntos. Mas, Alandria, isso não parece certo. Ele teve a chance de nos derrubar e... Ele bobeou horas. Já esqueceu tudo o que ele fez? Tudo o que eu disse? Tudo o que ela disse. Mas é isso. Não, Alandria. Desculpe. Mas não vou atacar o cara assim. Tudo bem. Tenho uma outra ideia. Cebola, tá me ouvindo? Presta atenção. Xeno não é do mal. Alandria que é. Ela nos enganou desde o começo. Tudo o que a gente sabe do Xeno foi ela que contou o papo sobre ele ser perigoso e tudo mais. Mas se Xeno é mesmo o melhor piloto, por que ele tentaria sabotar a nave dos novatos? Foi ela quem mexeu nas armas na nave e depois descobriu a sabotagem para ganhar nossa confiança. Ela largou lá a I-Sharp do Xeno e depois ela nos mostrou a foto dele só para nos dar uma pista falsa. Eu sabia, sabia. Ela nunca me enganou. Foi por ser homem, mas mesmo assim... Mas por que ela fez isso? Fácil, lindo. Para ter um aliado forte, forte, ingênuo e descartável, Vocês me ajudarem a derrubar os outros pilotos depois de Xeno, seria fácil vencer vocês. Tão fácil quanto derrubar vocês agora é... Quê? Não! Uma dica, Orelhuda. Ataque primeiro, ameace depois. E não é que deu certo a mó pegar os controles das armas? Restam apenas dois. Que o ponto de chegada se revele. É a lei. Olha lá, o ponto de chegada. Olha lá, claro. Fica me zoando. A esta altura, o Xeno já vazou e... Hein? Ele esperou a gente? Xeno é um piloto honrado. Você disse mesmo a verdade. Claro que disse. Sou uma forma de vida avançada. Hum, caipira. E então, Xeno? Que tal? Vamos ver quem é o melhor? Sem tiros? Sim. Não, não vai rolar, Cebola. Ele é muito rápido. A nossa navezinha tá toda detonada. Pode ser. Mas o Coelhão disse que não importam os métodos. E eu só vim parar nesta corrida porque sei de uma técnica secreta. Acionar turbo. Viva, 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 viva. Viva o piloto da Terra. Viva o campeão. Piloto da Terra, você é o vencedor do grande prêmio. Os mundos da galáxia pertencem a você para governar. É a lei. Pode até ser a lei, mas eu não quero. O único planeta que quero governar é o meu, a Terra. E eu vou conseguir isso a meu modo. E Xeno pode ficar com o prêmio. Ele já mostrou que é decente. Os mundos vão ficar em boas mãos. Entendo. Não é assim tão trapaceio, afinal. Mas, vem cá. Se o Xeno é um cara tão de boa, por que atacou a Alandria ontem? Porque ela roubou a Encharpe Delioras. Mesmo assim, ele só atirou de raspão. Sorte de vocês que Xeno vem de um povo pacífico. Porque se fosse eu... Tô ligado. Hehe. Xeno, me perdoa por pensar mal de você. É o piloto mais honesto que eu conheci e... Anota aí. No nosso alfabeto é X mais Y mais Z mais V mais meia lua pra frente mais soco fraco. Ah, pensando bem... Maravilha. Minha vista já sarou. Será que agora a gente podia voltar pra casa? Não. Espera. Falta uma coisa. Ah, agora sim. Não queria ir embora sem ver a cara da orelhuda. Gostei muito de detonar a vilã. Acho que vou querer jogar mais desses seus games, C. Vou precisar de muita vida extra. Falou aí, Etezada. Foi divertido. Ou não. Hum. Os jovens terminam tudo tão depressa. Na próxima vez, faria um torneio de xadrez. E uma história de três partes. Que chato, Xeno. Ficou outra vez em segundo lugar. Sim, amigo Kraken. Não vou desistir de tentar. Mas por que não consigo ganhar nunca? Não vou desistir de tentar. 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 Não vou desistir de tentar.